O Lula tá extremamente... Cara, se o Lula está decrépito hoje, em 26, ele vai estar pior. Contra qualquer outro candidato, ele vai tomar uma saraivada em debates e tudo mais. Ele vai estar muito velho, né? Porra, imagina ele debatendo com o Tarcísio. O Tarcísio que é um cara comedido. Porra, vai ser um massacre. A questão também do Centrão. O Centrão é um problema? O Centrão tem ganhado tantas proibituras, é um problema gigantesco. Mas ainda assim, o Centrão vai cobrar muito caro pra dar apoio pro PT. Eles não precisam dar apoio pro PT, eles vão fazer o candidato próprio deles. E essa é uma briga de foice no escuro. Talvez o PT não vença essa próxima eleição. Talvez o Lula não consiga ganhar. E eu não sei se o Lula vai ter condição de saúde de sair. E se ele mandar qualquer herdeiro ali, ele vai tomar um vareio. O Boulos não vai ganhar em São Paulo e o Boulos não vai sair do PSOL. Esquece. O Boulos não tem uma chance. Não tem herdeiro pronto pra assumir a cadeira. E o Lula, porra... Aí vai botar o Haddad, que foi famoso por taxar as pessoas. De novo. Aquele cara que perde eleição direto e não tem carisma de um abacaxi. Não vai. Ele queimou o Haddad, a Glaze, ela é odiada nacionalmente. Não, a Glaze é analisinha do Odebrecht. É uma situação horrível. Esquece. Horrível. O PT tá complicado, viu? Nossa, o PT tá muito complicado. Tá. Bom, e pra finalizar então esse assunto do STF, daí vem uma notícia um pouco antes da live? É ele. O João Campos? Não acho. Não acho. Acho que falta... Não há aqui... Fala no microfone, Bahia. Ele tá falando do João Campos. O Renan já falou isso. Não acho. Não acho. Acho que falta muita... Como é que eu vou dizer? Falta muita envergadura pra um cara que hoje é preferido. Não pra agora. Mas é agora que interessa. É 26. Sabe o que ele vai fazer em 26, João Campos? Vai sair pra governo. É óbvio. Governo de Pernambuco. E vai ganhar da Raquel. E vai ganhar da Raquel que está... Aliás, eu fui a Recife recentemente e a Raquel está muito queimada. É, ninguém gosta da Raquel. Ninguém gosta dela. Ela fez um monte de bobagem lá. Se atrapalhou toda. Então é muito provável que o João Campos... Agora, eles disseram, os pernambucanos disseram que a Raquel Lira tem uma força muito grande do interior. É, que ela é de Petrolina, né? Exatamente. Então a linha do interior de Pernambuco é toda Raquel Lira. Ninguém nem conhece o João Campos. Então ele vai ter que contornar essa dificuldade. Eu acho que o João Campos é uma versão muito próxima do que é o Assem Neto na Bahia. Sim. Ele é aquilo ali. Ele é um cara que é de uma oligarquia, de uma família de política local, que é um cara jovem, que foi aprovado com muito, muito voto. Mas ele tem um processo ainda. Ele está muito novo. Ele tem que ganhar para governador de Pernambuco e fazer sucessor na prefeitura e não sei o que. Ele não vai saltar para a presidência. Ele não tem estofo para isso. E nesse caso, o PT vai ficar sem ninguém. E outra, ele não é do PT. E o PT é tradicionalmente um partido extremamente hegemonista. O PT colocou dois presidentes apenas na história do Brasil e um candidato, que foi o Haddad. Os três quadros históricos do PT. Ninguém foi tirado de um outro partido que não tinha nada a ver e aí o PT enfiou lá as pressas. Eu não sei se o partido concederia fazer isso. Sabe? Se ele aceitaria se diminuir a ponto de ter que apelar para um quadro que não é do PT e chamar para dentro para tentar ver se vai. Sinceramente... Não fez em São Paulo. Não, mas em São Paulo... Eu não acho que foi isso. Eu acho que em São Paulo foi uma coisa um pouco diferente. Em São Paulo, que é menor, Prefeitura de São Paulo, o PT meio que concedeu uma aliança que já havia muita pressão para o PT conceder e que o bolo estava inegavelmente grande. Lá atrás o bolo já estava com 30 e tantos por cento. Depois o bolo caiu. E o PT concedeu aquela aliança. Mas daí o PT trazer uma figura de fora do partido para ser o presidente, portanto ser o cara máximo que tem, eu não sei se ele faria esse movimento não, cara. Eu acho que é muito mais fácil ele tentar emplacar o Haddad com todos os problemas do Haddad, com toda a falta de carisma do Haddad, do que ele chamar qualquer figura extra. De qualquer sorte, essa opção não existe para a 26. A opção para a 26 é o Lula, um sucessor do PT. Sabe qual que é a... o que a esquerda está analisando nessa eleição, professor? Eu tenho assistido muito ao Fórum, ao Pera Mundi ali, essas troqueiras. E eles estão horrorizados, acham que a esquerda já era e o bolsonarismo ganhou e na próxima eleição o Lula perde e quando não tiver mais o Lula, que ele está morrendo, aí acabou a esquerda no Brasil. Essa é a percepção da esquerda, pelo menos ali. É, é uma percepção muito realista. E assim, eu acho bem inteligente, eu acho que é bem isso mesmo. Eu acho que é bem isso mesmo. Eu concordo com tudo que eles estão dizendo. Mas você sabe o que esses caras queriam? Você deve ter visto isso nas análises. Eles queriam ruptura da esquerda. Eles queriam o que o PT nunca teve coragem de fazer. Mesmo quando o Lula estava no auge. Romper, entendeu? Fazer um governo mesmo de esquerda para valer, romper com o banco, criar uma treta, criar enfim, um governo à esquerda, muito à esquerda. O Lula nunca fez isso. O Bolsonaro também não fez isso na direita. É muito engraçada a situação do Brasil, né? Não é engraçada a situação do Brasil? Porque a gente está, olha só, desde Tancredo, girando no fundo, no centro. As pessoas, mesmo quando elas são de direita, elas ficam gritando. Ou quando elas são sindicalistas de esquerda. Elas ficam ali, para lá e para cá. Mas não tomam, assim, decisões de romper. Tipo o Chaves que você citou. Ela não vai para o pau. Vamos aqui e acabou. Não acontece isso no Brasil. Mas eu tenho a seguinte intuição. Eu acho que, dado que nós estamos, sim, numa crise que já está aí se perpetuando e tudo isso são sintomas de crise. Eu vou dizer uma coisa. Eu acho que até a eleição do PT em 2002 já foi sintoma de crise. Porque era uma opção que foi preterida na urna várias vezes e que foi colocada lá. Porque o segundo mandato do Fernando Henrique não foi boa. E que aí virou um candidato de esquerda muito moderado. Com estratégia de conciliação. Mas eu acho que há um sentimento de muito tempo que as pessoas têm de romper com tudo que está aí. E eu acho que alguém vai capturar esse sentimento e vai fazer. E vou até além. Eu acho que ou vamos ser nós se a gente crescer para isso. Ou vai ser um ditadouro. Ou louco. Eu acho. Eu acho. Porque, olha só, todas as figuras que aí estão para já não são radicais. As figuras que estão não vão fazer nada. E não fazendo nada, a crise que está instaurada há muito tempo vai continuar. Ela vai ficar sendo empurrada. Pô, a gente está vendo agora uma briga aí. STF e Congresso. Qual é o sentido dessa briga? Eles estão lá empurrando com a barriga uma crise. E os caras ficam empurrando, empurrando, empurrando e não se decide. Não faz nada. Tem uma insatisfação por parte das Forças Armadas antiga. Que rola desde a redemocratização. Vamos lembrar. As Forças Armadas saíram do poder. Eles entregaram. Eles entraram numa recessão pesada no finalzinho do governo. O governo, a inflação aumentou pra caramba. Teve um monte de problema. Problemas monetários. Isso no final do regime Figueiredo. Então, assim, tem uma coisa muito obscura na história brasileira. As coisas não estão muito bem assentes, entendeu? Então, eu acho que em algum momento haverá decisões fortes. E essas decisões fortes ou serão decisões fortes numa tentativa democrática, de alguma maneira, ou serão decisões fortes numa ruptura antidemocrática, muito dura, que vem. Decisões fortes numa tentativa democrática, assim, professor. O povo adora isso. É um país que quer um César pra ontem. Um cara carismático que vai... Eu acho que é o mesmo papo da América. Um cara que vai assumir o poder e vai começar a dilapidar o Estado de cima pra baixo, como o Vargas fez. Exatamente. Só que o Vargas deu um golpe inicialmente, mas depois do golpe ele dilapidou o Estado pra virar... Pra criar o Estado novo. Exatamente. Algo nesse sentido vai rolar no Brasil. Exatamente. Só que esse líder carismático não existe.